Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando o seu dedo dando um like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês ajuda bastante, então deixa seu like aqui. Ative o sininho também de notificação, gente, pra todas as vezes que eu postar vídeo vocês conseguirem receber, tá bom? E bora lá pra mais uma! Música Gente, aí estamos lá na casa da minha prima, hoje vamos fazer um churrasquinho lá, decidimos sair um pouquinho. Meu pai tá aqui, dá oi, pai! E aí, galera! Boa noite, tudo bem? Estamos levando ele pra passear um pouquinho, o Dudu tá ali na frente. Olá, tudo bem? O Ângelo também tá ali na frente. E é isso, gente, estamos indo lá, vou gravar um pouquinho da nossa noite pra vocês, espero muito que vocês gostem, tá bom? Então, bora lá! Bom, gente, olha onde eu já estou! Dá oi, Sol! Dá oi! A boca suja! Dá oi, Cris! Música Estamos aqui, gente! Vou mostrar pra vocês a cartão jogada, e a minha pele, dá oi! Aqui tem uma pessoa, escondida! Achou! Gustavo, dá oi, Clu! Dá oi, Clu! Vem! E aí, galera! Oi, meus amores! Gente, hoje já é outro dia! Acabei esquecendo de finalizar ontem o vídeo com vocês lá na Casa da Minha Prima, mas a gente ficou um pouquinho lá, comemos um churrasquinho, foi bem legal, conversamos bastante. E hoje já é outro dia, acabei de acordar, tô com essa cara de sono. Vou gravar um pouquinho aqui do meu dia pra vocês, vou tirar minha penteadeira do lugar, colocar a televisão no lugar dela, que é na parede, que é onde há muito tempo eu queria ter colocado e ainda não consegui. Então, meu pai tá aqui, vai me ajudar a colocar a televisão na parede. Vou trocar minha penteadeira de lugar e vou dar uma ajeitadinha aqui no meu quarto, né, minha cama. E quero que vocês acompanhem com a gente. Então, bora lá! Tchau, tchau! 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 ver algumas coisinhas falhadas e tal, a gente passa uma segunda mãozinha aí, mas ficou assim, e aqui desse lado, ignore que tem um cachorro gritando aqui na rua, e aqui desse lado ficou a minha parte, gente, ai, eu simplesmente tô apaixonada, essas gavetas ficaram um pouco manchadinhas, gente, porque o pincel que eu tava pintando, eu deixei pra pintar as gavetas no outro dia, e o pincel ele tava meio seco, já de tinta, então não ficou uma mão assim muito boa, mas o que eu vou fazer, eu vou lixar depois, e vou dar uma segunda mão pra ficar bem bonitinho, mas não dá nem pra reparar, aqui estão os nossos passarinhos, nosso porta-copo, coloquei aqui um retratinho meu e do Ângelo, e um quadrinho, e ficou assim, ó, e aí, gente, me fala o que vocês acharam, me contem, meu pai me ajudou a pregar os quadros ali de novo, gente, abusei muito do meu pai, esses dias que ele estava aqui, ele me ajudou muito, me ajudou pra caramba, vou mostrar uma coisinha pra vocês agora, que eu não sei se mais pra frente eu vou mostrar em outro vídeo, eu fazendo, como que foi que eu fiz, mas enfim, já vou aproveitar esse vídeo pra mostrar, tá bom? Fiz essa arara, gente, olha que lindo, ainda vou pintar esses cabides, eles são pretos, mas eu quero pintar ele de dourado, com aquelas tintas spray, mas está aqui a minha arara, meu pai que fez, tadinho, eu fui lá, gente, na Leroy Merlin com a minha cunhada, meu irmão, meu pai, e aí compramos as madeiras, ó, compramos todas essas madeiras, todas, essas duas, essa aqui de cima, essa daqui, compramos essa base aqui embaixo, e a gente que fez, é, meu pai que fez esse criado mudo, então, tadinho, aproveitei, né, gente, que ele estava aqui, deixa eu ligar aqui, que eu coloquei o pisca-pisca aqui dentro, que eu achei que fica bem bonitinho, gente, esse ventilador é novo também, comprei pela internet, olha que lindo, rosinha, ele é pequenininho, e tô meio que organizando aqui, aqui é umas tiarinhas que eu coloquei aqui, aqui, gente, que eu tô vendendo também, ali é um colar da minha prima que tem que entregar, esse relógio que também é novo pra vender, e todas essas roupas, meninas, são roupas que eu estou vendendo, olha, tem blusinha, veludo, são todas as peças novas, eu coloquei aqui na arara, e de longe ficou assim, ó, e a minha penteadeira, olha como vocês viram, eu arrumei tudo, deixei tudo arrumadinho, e eu tenho uma coisinha pra contar pra vocês, gente, lembra que eu falei que tinha comprado a cadeira pra ali, lá na Veste Casa, então, aconteceu que a minha cadeira chegou, a mulher, pensando que eu já tinha ido buscar, vendeu a minha cadeira que eu encomendei, e aí, falou que era pra esperar, que ia chegar a outra, não chegou a outra, e aí, eu peguei meu dinheiro de volta e fiquei sem minha cadeira, agora eu tô tentando comprar outra pela internet, gente, mas tá difícil, porque os fretes são muito caros, os fretes estão dando mais de 50 reais, então, pra mim, não compensa, mas isso aqui é o de menos, eu tô colocando um puffzinho aqui, mas tá assim meu quarto, gente, olha, tô apaixonada pelo meu quarto, tá tão assim aconchegante, sabe, tá muito aconchegante, eu simplesmente amei o resultado da minha cabeceira, meu criado mudo, e aqui tá o meu guarda-roupa, arrumei todo ele hoje, ó, organizei tudo ali, tem aquele travesseirinho aqui, gente, que eu coloquei pra tirar o negócio pra lavar, e organizei tudo, aqui desse lado é o cantinho que eu separei pro meu pai, que ele tá colocando as coisinhas dele aqui, e depois eu vou passar um pouco daquelas roupas pra cá, mas já tá tudo organizado, a gaveta também tá toda dobrada, ó, tá tudo dobradinho, tudo organizadinho, é isso, gente, então esse é o meu... E aí, meus amores, o que vocês acharam da mudança que fizemos por aqui? Teve algumas coisinhas novas, como o tapete, o ventilador, a arara, que eu acabei nem gravando pra vocês, ou se eu gravei em algum vídeo, em algum outro vídeo separado, e consequentemente vai depois desse, mas eu simplesmente amei o resultado, ficou tudo muito bonitinho, do jeitinho que eu queria, do jeitinho que eu gosto, estupro com a minha cara, e eu espero muito que vocês tenham gostado, gente, dessa mudança que fizemos aqui, quis fazer um vídeo bem legal pra vocês, decorando aqui, arrumando, tem alguns itenzinhos que é em vídeo separado, mas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, não vai embora antes sem deixar sua curtidinha aqui embaixo, sem se inscrever no canal se você não for inscrito, tá bom? Se você tá chegando agora aqui, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui também, vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo, pra caso se você não me segue, me seguir lá, tá bom, meus amores? Então, vou me despedindo de vocês por aqui, um beijo enorme, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tchau, tchau!